Durante a pandemia, os IEP ajudaram a dar um apoio para nós na distribuição de equipamentos, por exemplo, motoros, voadeira, rádio de comunicação, tudo isso para o União Pins saírem para limite, para fazer o isolamento, para evitar de pegar a doença, Covid-19, e isso aconteceu no ano de 2020, 2022, e até agora a IEP ajudou com equipamento também, através dos projetos, para que a gente consiga fazer uma captação dos projetos, para que a gente se reunir, conversar, pensando em futuro como que nós vamos fazer a preservação do ambiente e a nossa terra. Muito importante para nós a continuação de projetos e captação de projetos e recursos também para realizar as atividades dessas organizações e também ter um apoio para nós, é muito importante, para a gente sair fora da terra indígena, para a gente fazer uma mobilização, lutando pela nossa vida, defesa do nosso território, tudo isso tem que ter um apoio. Mas nós já temos, tem que ter continuação até, para que a gente se fortalece, se mobiliza com outros povos indígenas do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.